Propaganda do seu mandato, Rodrigo? Não, olha aqui. Você é que vai responder o interesse público? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Quero que você responda o interesse público. Vamos lá, quatro anos, quatro anos trabalhando. Você tá com mais quatro anos? Vai ter na live dele, na live dele. Ó, tirou da live? Quando você tiver... Não, tá tirando, tirando. Vamos tirar aí, tá todo mundo aí, tá na live. Pessoal, dá uma ideia, cara só, olha só. Ó, ó, ó. O pessoal depois quer saber da pergunta do interesse público. Ó, ó, ó. Pode mostrar, pode mostrar. Você vai responder sobre o interesse público do contrato da fechadura? É quatro anos trabalhando, não é querendo entrar pra vereador. Em quatro vezes trabalhando, não. Quatro vezes, tá bom? Você vai responder agora sobre o interesse público? Você quer saber dos interesses públicos? Eu respondo que eu não tenho medo de você. Ótimo, ótimo. Eu não tenho medo de você. Demorou muito tempo pra te pagar pix. Pra você mostrar a pontinha aqui. Não, isso é fake. Isso aí é fake. É fake? É fake. Mas eu tenho um vídeo de você falando que foi meu namorado que você mandou e depois... Não, mas aí, mas aí não teve pix. É pa, é pa. É mentira ou verdade? É fake? Que você mandou pra ela e ela só toda a lei. Rubinho, eu tô te fazendo... Você vai deixar eu falar? É só você que fala? É mentira ou verdade? É só você que fala? É mentira ou verdade? Responde ali. Responde ali. Não, olha só. Eu vou me ater. Você vai deixar eu falar? O vídeo da pontinha. É mentira ou verdade? Quando você deixar eu falar, eu falo. É mentira ou verdade? Você vai deixar eu falar? Sobre a questão de fechadura, de livros... Olha o nível do debate, Rubinho. Eu tô falando de dinheiro público e você está falando de um vídeo de montagem que fizeram contra mim. É mentira ou verdade? Da câmara e de qualquer outra coisa. Você vai responder sobre o interesse público? Aqui tem trabalho. Você vai responder sobre o interesse público? Tá bom? Você vai responder? Você trabalha? Você vai responder? Eu chego agora há quatro meses querendo ser vereador. Você vai... Não vai responder? Trabalha. Você vai correr? Trabalha. Você vai correr? Trabalha. A fechadura biométrica. O Pedro Cauíza. O Pedro Cauíza é advogado. Você não vai responder? Você não vai responder? Vou procurar o Mirosão Maia. Ué, vem responder, gente. Você tá me atacando com fake? Agora a tática dos vereadores é vir com ataque pessoal em cima de montagem, que é o que tem pra fazer contra mim. Eles querem por quem querem me colocar na condição de homossexual como se eu fosse. E detalhe, não sou, mas mesmo que fosse, Rubinho, o homossexual não pode te indagar sobre interesse público? Rubinho, vou mandar um recado pra você. Me chama de corrupto, porra. Tô aqui na loja que fica de frente pra loja do Pablo Rocha. Amigo, isso é bastante duro, né? Pra você trabalhar pra caramba, pra conseguir um dinheirinho no final do mês aqui, né? É bastante complicado, cara. A gente arraba bastante aqui nessa loja. Essa loja do Pablo Rocha aqui, seu vizinho, seu de frente aqui, adivinha quanto que ele tá ganhando aí por mês com a loja fechada? Minima ideia. 4.600 reais por mês. Ele tem um contrato no valor de 56 mil em um ano. Loja fechada. Ganhando pra ficar de loja fechada. Queria. Queria? Não desse? Queria mesmo. Um contrato desse aí. Rubinho, amigo aqui, ó. Ah, vem. Fala pessoal, Greg Duarte. Tô aqui hoje na Japoíba, na rua Itatiaia, número 32. Mais precisamente em frente à empresa do Pablo Rocha M. Pois é, ele tem um contrato com a Câmara de Vereadores, sem licitação, pra fazer conservação e manutenção de fechaduras biométricas. Quero entender, Rubinho, por que você contratou essa empresa pelo valor de 56 mil reais. E agora, vai mais um detalhe muito grave. Muito grave. Que fere o princípio da moralidade, da ética, da administração pública. Além disso tudo, gente, paz de mim em vocês. O fiscal do contrato, desse da fechadura biométrica, é o Pedro Caluíza, o advogado, chefe de gabinete, lá da presidência do Rubinho. Esse advogado, ele, fiscal do contrato, ele também é o advogado pessoal do Pablo, numa ação que o Pablo moveu contra terceiros. O cara vai ser fiscal do contrato e advogado da parte contratada, rapaz? Tudo errado, Rubinho. Vem responder pra mim. Rubinho, isso aqui é uma loja de verdade, Rubinho. Olha aqui, olha pra cá. Isso aqui é uma loja de verdade. Tá aberta, trabalha, vende pro público privado. Olha pra lá, bota lá. Olha lá, de vizinho lá. Olha lá, cadê a loja do Pablo? Tá fechada, rapaz. Mais de um mês fechada. Mas tá faturando um dinheiro nosso, né, Rubinho? Então fala pra mim, fala pra mim que eu vou aí agora. Vem comigo. Aqui é fechadura. É fechadura. Contral. Bota o dedo e entra. Só quem é cadastrado. Então, pessoal, faz um palco pra mim agora, olha só. R$ 56 mil é o valor do contrato da empresa do Pablo Rocha, sem licitação, pra fazer conserto dessa fechadura. Se der problema, se der problema. Se não é problema, é R$ 56 mil no bolso da empresa, ó. Sem custo nenhum, amigo. Quando o dinheiro caia na conta. O contrato dessa empresa, o fiscal do contrato, todo contrato tem um fiscal, tá, gente? O povo sabia aqui. Esse contrato da fechadura biométrica, o fiscal do contrato é o Pedro Cauiza. O Pedro Cauiza é o advogado que é chefe da presidência. Seria chefe da presidência. Chefe da gabinete da presidência. Ele é o fiscal do contrato. Até aí tudo certo. Certo? Até aí tudo certo, é. E se eu te falar que esse Pedro Cauiza também é advogado da empresa, num outro processo que a empresa moveu contra terceiros. Aí ele, além de fiscal do contrato, ele também é advogado da empresa contratada em outro processo. Isso não fere o princípio da moralidade e da ética da administração pública? Se a procuração dele para a empresa ainda tiver invalidade, é um notório conflito de interesse. Tem que ser avaliado. Conflito de interesse, não pode. Conflito de interesse? Não pode. O fato dele ser advogado da empresa e fiscal do contrato é um conflito de interesse. Duas horas depois... O fato dele ser advogado da empresa e fiscal do contrato é um conflito de interesse. O fato dele ser advogado da empresa e fiscal do contrato é um conflito de interesse.